Já pensou se o pãozinho francês de cada dia ficasse mais barato? É uma boa, né? Pois é, é o que diz o estudo da Câmara Técnica do Trigo. Para isso, Mato Grosso teria que implantar moinhos e utilizar o cereal como rotação de cultura. No encontro, foi apresentado o resultado de um estudo do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária sobre a viabilidade da implantação de moinhos de trigo em Mato Grosso, através de cooperativas. Eu acredito que tem vantagens agronômicas, tem vantagens sociais, tem vantagens econômicas, não? Você ter a farinha, a matéria-prima, trigo, ao lado do moinho, ao lado do consumidor, tudo isso favorece o lado social. Você poderá ter um custo de pão barato. Eu comecei comprando pão em Cuiabá, a menos de dois anos, a seis reais. Hoje eu estou comprando pão a quinze reais o quilo. Então, isso tudo está caindo no bolso de quem? Da classe menos favorecida. O estudo mostrou, a implantação dos moinhos apresenta um risco moderado de investimento, com 51% de chances de dar certo. Esse número ainda é alto devido à histórica volatilidade do mercado de trigo. Para o diretor executivo da FAMATO, o aumento da produção no estado poderia equilibrar os preços do grão. A possibilidade de estabelecimento de um preço mínimo para o trigo na região foi outro tema debatido no encontro. E com isso a gente ficaria com a economia mais, com o produto mais estável no estado. Na última reunião, que foi no terceiro encontro esse ano, tivemos aqui o representante do Ministério da Agricultura e ele sugeriu que a gente fizesse uma provocação via CONAB, via Ministério. Então, a gente já fez todo esse procedimento e eu creio que, para esse finalzinho de ano ou no ano que vem, a gente já tenha essa formação desse preço no estado. O coordenador da Câmara destaca as vantagens que o plantio de trigo pode trazer. Uma delas é o uso do grão para a rotação de cultura, com um bom ganho financeiro. Para o produtor é bom, porque nós temos problemas seríssimos agronômicos embaixo dos pivôs, que é a falta de opção de rotação de cultura agronômica. Nos pivôs nós temos algodão, que não pode ser plantado por causa do bicudo do algodão. Nós temos soja, que não pode ser plantada agora no período seco por causa do vazio sanitário. Nós temos o milho, que o preço dele é tão baixo que ele não se paga. Enfim, sobra um espaço para essa lavoura, que é o pão nosso de cada dia, de 3 milhão e 100 mil mato-grossenses, que é o trigo. Então, essa é a ideia, um moinho no Médio Norte e um moinho na região de Primavera do Leste, para viabilizar os dois, o produtor e a estrutura das cooperativas.